O meu cansa faz tica-tica-bum-tica, vai eu cantar o tica-tica-bum-tica, uma canção do tica-tica-bum-tica, meu coração faz tica-tica-bum-tica. O primeiro não assinaria contato em branco, o que eu não faria é jogar machucado e tomar injeção dos joelhos. Eu estava sendo entrevistado por um colega da última hora, ouviu Pinheiro Júnior, então ele perguntou assim, quais seriam as suas últimas palavras? Agora, essa piada para um sujeito que está com 41 graus de febre, eu ia dar uma crueldade total. Eu disse a ele, como seriam as outras palavras, são as seguintes, que boa besta é o máximo. Por seus livros circulam personagens como Carmen Miranda Garrincha, Nelson Rodrigues, Dona Maria Louca, Dom Pedro I. E é justamente o jovem Pedro, futuro imperador, que leva o escritor Rui Castro por novos caminhos. Rui Castro, nascido em 1948, já era um jornalista conhecido e aplaudido quando lançou seu primeiro livro, Chega de Saudade, sobre a bossa nova em 1990. Ele é autor de quase 20 livros, entre eles a biografia de Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico. Rui Castro ganhou o prêmio Jabuti de Livro do Ano duas vezes, em 1995 com Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, e em 2005 com Carmen, uma biografia sobre Carmen Miranda. Você, eu imagino, era um excelente aluno de história do Brasil. Não, não era excelente aluno de nada. Foi um dos piores alunos da história do ensino brasileiro. Eu sou uma prova viva da falência do ensino brasileiro. Eu não merecia ter sido aprovado em curso nenhum, de todos que eu completei, olha que eu tenho curso superior. Eu era relapso, eu não ia à escola, não estudava. Mas qual era onde? Todas, em Minas Gerais e no Rio, né? E, assim, de passar de perder aula e acabar tendo as faltas abonadas, né? Faltar provas e aí, de repente, eu me desculpo que eu ganhei sete na prova, uma prova que eu não compareci. Eu falei, professora, por que eu ganhei sete nessa prova? Porque se você tivesse feito, você teria tirado pelo menos sete nessa base. Tinha você em alta conta. Exatamente. Nem sempre era por causa de vagabundagem. Um pouco também por causa de... Quando eu morava em Minas, por exemplo, a minha irmã ficou doente. Passamos oito meses direto aqui no Rio. Perdi todas as aulas e provas e tudo mais. Mas tive tudo abonado. E fui passando de ano. Na própria faculdade, eu fiz faculdade na sua filosofia, cursos ciências sociais. Eu fui o pior aluno da história da faculdade, a tal ponto que eu colei grau e não tive coragem de buscar o diploma. Está lá até hoje. E como entra a história do Brasil na sua vida, no seu livro, com tanta gente que é parte da história? Não apenas Dom Pedro, Dom Maria de Certo, mas Nelson Rodrigues, Garrincha. Sim, tem todos os livros. De repente, eu tive que fazer um supletivo de história em função de cada livro, uma coisa maciça. Por exemplo, no caso do livro do Garrincha, quando eu descobri que ele era neto de indígenas, que vinham desde o século XIX, eu fui aos Cebos, comprei, achei todos os exemplares que eu achei da coleção brasileira, que falava de indígenas do Nordeste brasileiro, uns oito ou dez livros, e passei duas semanas lendo e aprendendo. O Garrincha era um personagem que não falava. Ou quando falava, não dizia nada, que se aproveitasse o pouco, né? Cercado de outras pessoas que também falavam pouco, né? Como jogadores de futebol, normalmente, são ou eram, né? O Loco era garoto, né? Então, o Botafogo tinha treino, dia de treino. Aí, então, eu dizia assim, bom, eu não vou treinar hoje, porque chega amanhã, eu vou dizer ao Botafogo que eu estava com dor de barriga e não estava passando bem. Aí, vinha para o rio, vinha pescar e trazia minha garrafinha de pinga com groselha dentro, jogava dentro d'água e ficava dentro d'água como se fosse uma geladeira para refrescar. E ficava pescando e tomando minha pingazinha com groselha. Aquilo era uma coisa maravilhosa. Eu acho que aquilo, para mim, me dava mais força ainda para me jogar, para me fazer tudo o que eu fiz, e nesse mundo todo, nesse mundo todo. No próprio livro de Nelson Rodrigues, metade, a grande parte do começo do livro se passa na República Velha, aquele período entre a República e até 1930. Esse é um período que o brasileiro estuda muito mal, não gosta daquele nome daqueles presidentes. Eu passei muito tempo estudando para poder compor a história do pai do Nelson Rodrigues, que vivia no meio daquela turma toda. Nelson Rodrigues, eu só ia entrar no livro, lá pela página 40 ou 50. Até então, eu estou falando do pai dele, dos irmãos mais velhos, e com medo de perder o leitor. E estudando aquela parte toda da República Velha para situar a incrível trajetória do pai dele, que é impressionante. E quando o livro saiu, eu vi que o meu temor estava inteiramente sem fundamento, porque as pessoas adoraram aquela parte inicial da história, que era uma novidade até para mim. E os cretinos fundamentais são os jovens. Eu que fiz esse, descobri, o cretino fundamental, ouviu? Eu é que disse que ele era, dele é a idade. Qual é a idade do cretino fundamental? O cretino fundamental vai até, bom, é verdade que tem umas exceções. Ouviu? De velhos, cretinos fundamentais. Ouviu? Mas o jovem, o jovem, como eu te disse, eu já fui jovem, ou... Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. Diz, 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 diz aqui, diz aqui. E posso dizer, e posso dizer, e o telespectador ouviu que grava essas palavras. Ouviu? Eu não sabia dizer um bom dia para minha namorada. E o cheque de saudade? Chega de saudade, a dificuldade inicial, a dificuldade era a seguinte. A bossa nova, evidentemente, não foi criada por dois ou três gênios que sentaram numa sala e disseram, vamos inventar a bossa nova, você faz a música, eu faço a letra, eu canto e toco violão. Não é assim, evidentemente. Era um processo longo, que começou, que começava, na minha opinião, na época, hoje já mudou, já recuei mais ainda. Começava dez anos antes e consistia naqueles grupos de jovens, cantores, compositores e músicos que iam se encontrando uns com os outros, se conhecendo, trocando experiências em diversos bairros do Rio, mesmo em outras cidades, embora todos viessem para o Rio. E esse processo se arrasou durante dez anos, de pelo menos o pós-guerra até 1956, 57, até que tudo mais ou menos se concentrou na figura do João Gilberto e ele gravou Chega de Saudade. O problema era o seguinte, era muita gente nesse período inicial confluindo para uma coisa só, mas enquanto não confluía, ficava aquela confusão de gente se formando e se conhecendo, trocando experiências. A minha preocupação era conseguir contar aquelas inúmeras histórias que estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, dentro de uma ordem que fizesse sentido para o leitor e que refletisse a verdade.